Música Muito bem, nós estamos no Rotary Club hoje aqui para conversar com o Renata e o Valério, né? E para a gente falar sobre a sanidade da tilapia. Vários palestras terão aqui, mas a gente vai conversar aqui um pouquinho com o Valério, falar um pouquinho sobre como que começou a criação de tilapia, quais os problemas que você enfrentou no início. Conta um pouquinho para a gente da história. Bom, Berto, boa tarde a todos. Nós começamos no ano de 2007 e a nossa produção é feita em gaiolas dentro do reservatório. E é um local onde eu me criei, a gente já brincava ali nesse local, né? E em 2005 eu fui para a Inglaterra. Quando eu voltei, aí eu vi essa oportunidade, o pessoal já estava criando ali. E aí começamos a conversar e iniciamos no ano de 2007. Muito bem, tá aí. Renata, fala para a gente o seguinte. Nesse sistema de criação, vocês enfrentam muita dificuldade na questão, tanto da alimentação, do cultivo, quanto de manter a saúde das tilapias? Hoje a maior dificuldade que tem é do controle de sanidade do animal. Porque o animal estando saudável, tudo vai bem na propriedade também, na piscicultura. Muito bem. O incentivo para vocês estarem aqui hoje fazendo este evento, né? E explicando também para os outros produtores as experiências que você passaram e as inovações da sanidade, né? Para manter a sanidade das tilapias. Surgiu quando, por quê e onde? Olha, a iniciativa de a gente realizar este evento foi com o intuito de trazer apoio aos produtores. Nós fornecemos as formas jovens das tilapias, mas existem muitos desafios. Então, o intuito de a gente realizar este evento foi trazer apoio, capacitação aos produtores para que eles possam identificar um peixinho que está começando a querer adoecer, que está ficando meio baqueadinho. Então, ele já identificar que tipo de doença é aquela, procurar uma ajuda de um profissional para poder resolver este problema. Na questão do tratamento, Renata, das tilapias dentro do tanque, há uma grande diferença do tratamento de tanque para o tratamento de lago? Na verdade, você tem que saber qual a biomassa que tem dentro do recipiente, tanto, vamos supor, no tanque escavado, como no tanque rede, para saber o quanto que vai ter que jogar para aquela quantidade de peixe ali. Então, você não pode simplesmente jogar uma quantidade de ação. Tudo é feito uma biometria, saber qual a biomassa que tem ali dentro para saber qual a quantidade certa de alimento para esse peixe. A pessoa, às vezes, pensa assim como eu, que sou leigo nessa parte. A gente pensa, não, chega lá, joga um saco de ração, mas não funciona dessa forma. Existe um pré-estudo? Existe toda uma técnica nesse sistema? Sim, existe uma tabela já própria que vem das empresas de ração para nós e é onde, de acordo com cada fase desse peixe, que é o tanto que nós vamos alimentar ele. E qual que é a ração que vai ser alimentada também, qual o tamanho. Muito bem, Valério, fala para a gente, num tanque, quantas tilápias cabem desde o alivino até ela estar no tamanho ideal? E qual é o tamanho ideal? Olha, isso é muito relativo sobre a quantidade de peixes, que tudo vai depender do tamanho do tanque. Ah, sim. Existem vários tamanhos de tanque. Existem vários tamanhos de tanque. Mas, assim, vamos falar do tamanho ideal de comercialização, uma tilápia de 900 gramas é o tamanho ideal. Mas a questão de quantos peixes posso colocar no tanque varia do tamanho do tanque. Primeiro, a gente teria que ter uma ideia do tamanho do tanque a ser povoado, para depois a gente poder determinar quantos peixes podem ir nesse tanque. O porquê do tamanho de 900 gramas? É mais aceitável comercialmente ou é um tamanho padrão? Olha, é um tamanho ideal, porquanto, assim, a tilápia, ela, 90% dela é vendida como filés. Então, um peixe menor que 900 gramas, ele vai dar um filé muito pequeno. Uma tilápia muito maior do que 900 gramas, ela tem um tempo de cultivo muito prolongado. Então, economicamente, se chegou a esses 900 gramas, aí seria um tamanho legal. Muito bem. Renata, fala pra gente, pra quem tá começando hoje, qual é a dica que você dá pra aquela pessoa que tem vontade, mas não tem muita sabedoria, vamos dizer assim, né? Hoje, vocês dois, como são experientes no assunto, que dia que você daria pra pessoa que tá começando? Pra quem tá começando, primeiro, busca capacitação, porque hoje, o conhecimento, ninguém tira de nós, que hoje a psicultura só fica no mercado da psicultura quem se profissionalizar. Já não é mais aquela psicultura do passado, que qualquer pessoa que podia ir lá, a gente tem um tanquinho, em forma comercial, isso que eu tô falando. Então, busca capacitação, é isso que a gente pede. Muito bem, pode ficar à vontade pras considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer a presença, o apoio, e vamos pra frente. Obrigada, e vamos lá, vamos começar o evento. Muito bem, tá aí. TV Pridema Notícias, em cima da notícia, em primeira mão, para 1º de maio e toda a região. Tchau, tchau. Música 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 Obrigado.